E aí, pessoal! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Ark Survival Evolved. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos aumentar nessa equipe, tá? Flávio Gris vai fazer o que vocês pediram nas suas cartas que vocês mandaram pra ele, tá? Vamos domar algumas criaturas, mas... Aconteceu alguns problemas, vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Ark Survival Evolved. Antes da gente começar essa gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixa aí seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza, pessoal? Ah, estamos de volta aqui na série, tá, pessoal? Quero agradecer a mensagem aí que todos vocês mandam constantemente, tá? Continuem dando as suas dicas, porque Ark é um jogo que eu estou jogando, mas eu não... Digamos, é a primeira vez que eu estou jogando ele, tá? E eu preciso muito da opinião e da dica de vocês. Então, continuem mandando aí suas cartas para Flávio Gris e vamos lá. Mais uma vez, sobreviventes, estamos de volta em mais um capítulo da série de sobrevivência de Flávio Gris, onde eu ensino vocês a sobreviverem em uma ilha deserta aparentemente cheia de criaturas. Criaturas que não existem, né? Mas ok. Ahn... Bom, nós temos uma coisa ali perto, nós temos essa luz roxa, nós vamos até lá, mas antes eu vi que tem uma criatura que se aproximou ali e ela ficou presa. Como vocês podem ver, nossa produção de ferro está indo a todo vapor, nós estamos produzindo muito ferro e em breve nós vamos conseguir trocar a nossa armadura por algo mais forte, mais externo. Tá bom, pessoal? Vamos lá, primeiramente vamos vir aqui, porque tem uma criatura ali que está presa e nós vamos aproveitar dessa situação. Vamos então pegar a nossa besta, vamos colocar flechas envenenadas, já que está a distância e não tem problema em demorar e recarregar elas. Então vamos lá. Vamos abaixar aqui. Ok, posso virar exatamente na cabeça, não tem problema. Bom, alguma coisa tenta me atacar. Ah, meu Deus! Meu Deus agora, socorro! Alguma coisa vem pra cima de mim! Rex, me ajuda, Rex! Me ajuda, Rex! Me ajuda, Rex! Boa! Ah, galera! Eita poxa! Vai, pega! Boa! Já era! Teresinosaur! Ahn... Aparentemente algum ficou bravo porque eu ataquei aquele. Ok! Vamos trazer a trupe para cá para eles não me defenderem, né? Eu vou atacar aquele dali. Para aqui! Mas antes o cristal roxo desceu. Vamos lá buscar o cristal roxo. Tem itens importantes desse cristal roxo. Estou achando que essa é a forma que a produção está encontrando para me entregar essas informações. Antes de a gente pousar, claro, vamos olhar se não temos nada hostil em volta. Ok! O que é que nós temos aqui? Uma cela de mamute e uma lanterna. Não! Mira telescópica! Legal! Bacana! Vamos lá, Zefinho! Vamos voltar. Vamos continuar capturando aquela criatura chamada Teresinha lá. Quer dizer, uma porrada daquele bicho quebrou minha armadura de casca. Então vamos lá! Vamos mirar aquele ali e... Fogo nele! Flecha está na cabeça, como vocês me recomendaram. Maravilha! Temos a criatura adormecida. Vamos pegar as flechas, né? Dá para recuperar algumas flechas do corpo. Vejamos! Vamos colocar aqui carne de primeira. Teresinha no sal! Parece ser uma criatura bem forte para combate. Olha o tamanho das garras da criatura. Deve ser bom. Pegadinha com vocês, hein? Apesar da aparência, essa criatura, pessoal, ela não come carne. Certo? Ela é herbívora. Ela come frutas e plantas. Tá? E essas garras são feitas para cortar essas plantas. Então nós temos que colocar frutinhas para poder... Ela já comeu tudo, foi? Meu Deus! Tem que se pegar mais! Maravilha! Enquanto isso, nós podemos ver se nós podemos fazer uma cela para ela, né? Ah! Já podemos fazer uma cela e nós temos todos os materiais necessários. Maravilha! Enquanto... Não tinha um lugar melhor para ficar não, amigo? É sério isso? Só falta se defecar em cima da minha casa e estragar tudo. Aparentemente, vocês também me informaram que aquela criatura, ela é excelente para a produção de... Carne de pele. Então, veremos isso, né? Continuamos novamente com nossa armadura. Enquanto esperamos Teresinha acordar. Né? Depois de... Nossa! Teresinha está quase acordando ali. Teresinha está precisando de mais amor e carinho. Isso aqui... Vamos lá, pessoal! Depois que você desacorda a criatura com muito amor e carinho, não é muito interessante... Ahn... Você dá mais amor e carinho. Então, você coloca essa frutinha assim para ela comer. Tá? Que ela vai ficar sonolenta novamente. Nós ganharemos mais tempo, tá? Para poder... Domar a criatura. Eu não estou gostando desse cidadão aqui perto das minhas criaturas. Como tem outro ali dentro, vamos eliminar esse daqui. Me ataque. Todo mundo pega a criatura. Vai! Vai! Quebra de porrada! Isso é todo gosto, meu irmão! É equipe unida! Entendeu? Bora, Tonhão! Cadê Tonhão? Boa, Tonhão! Vai! Quebra tudo, Tonhão! Ó! Esse Tonhão sozinho. Parecia que a galera estava ajudando, mas... Ó! Quem foi aqui? Ó por aí a cara do cidadão, velho! Boa, Tonhão! Nós precisamos de mais frutas para poder colocar a Terezinha para dormir. Nossa! Já já a Terezinha acorda. Precisa de mais frutas, velho! Ahá! Eu sabia que é tudo de mentira! É tudo animatrônico isso daqui, rapaz! A produção que... Ah, que robozão, velho! É! Só que esse aqui está sem a pele. Eu sabia! Bom, enquanto Terezinha... Dorme ali... Vamos produzir nossa nova armadura. Vamos pegar todo o metal que estão em nossas forjas. Maravilha! Então, nós podemos aqui fazer... Nossa nova armadura de metal. Vamos colocar, né? Que ela é bem mais eficiente do que a nossa atual. Porém, devemos ter cuidado, pessoal. Que a metal é um excelente condutor e dissipador de calor, tá? Então, nós podemos sofrer mais com os elementos utilizando essa armadura. Mas estamos bem mais protegidos contra danos. Vamos deixar nossa armadura antiga bem guardadinha aqui. Para vocês verem a diferença das criaturas, tá, pessoal? Algumas necessitam que você tenha uma atenção maior com elas. Porque elas podem acordar antes da hora. E se ela acordar sem a gente e dar muito amor e carinho para ela... Ela vai tentar pegar a gente de novo. Então, enquanto Terezinha está dormindo novamente, vamos pensar em fazer outra coisa agora. Nós vamos fazer upgrades. Então, nós vamos fazer uma mesa de trabalho. Onde nós poderemos fazer alguns upgrades em nossas armaduras, né? E o que isso significa? Significa, pessoal, que apenas os itens que nós fazemos não é suficiente para ter equipamentos, digamos, de qualidade. Para isso, por exemplo, nós podemos pegar aqui a nossa besta. Vamos colocar a nossa besta aqui. E para poder fazer o upgrade nela, nós precisamos colocar o mesmo tipo de material que a gente trabalha com ela. Precisamos ter fibra, madeira e metal. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um pouco de metal, porque tem muito aqui. Fibra e madeira nós já temos com a gente. Então, vamos vir aqui. Vamos colocar madeira, fibra e metal. Com isso, nós podemos tentar fazer um upgrade no nosso arco. Pronto, nós temos ele aqui no nosso nível 2, né? Podemos ir para o nível 3. Ou seja, nós aumentamos a eficiência e o dano que a arma causa. E nós podemos tentar mais novamente. E claro, nós gastamos muito material fazendo isso. Ou seja, nós precisamos de mais metal para poder fazer o upgrade. Mas acho que isso aqui já vai ser suficiente para a gente começar a brincar um pouco. Nós temos agora uma besta mais potente e mais durável também. Como é que está a Teresinha? Quase lá. Falta bem pouquinho. Já já a Teresinha acorda. Ela é nossa. Nós já temos até a cela para poder utilizar a Teresinha. Ah! Então nós já temos o nosso Teresinosal, né? O nome dela é Teresinha. Está aí. Melhor nome. Então nós podemos colocar a cela na Teresinha. Claro, a Teresinha está presa. Vamos soltar a Teresinha. Ah! Vamos ver. Interessante. Tem outra Teresinha ali. Mas por cima que Teresinha não é nenhum bicho pequeno não. É grande ela, viu? Ó! Caramba! Ou seja, a Teresinha é excelente não só para pegar carne, mas também para pegar madeira. Olha a quantidade de madeira que ela pega. Com grande facilidade. Socorro! Tem um rápido me arcando. Me ajuda, Teresinha. Teresinha, socorro! Ai! Vai! Boa, Teresinha! Ai! Para lá, meu irmão! Oxi! Vai pegar alguém de surpresa para lá? Teresinha só não me ajudou mais rápido porque ela está pesada. Teresinha precisa de ajuda para poder conseguir transportar tantos itens. Mas tudo bem, Teresinha. Vamos lá. Vamos embora. Devagarzinho você vai ficando mais forte. Agora um alerta, pessoal. É sempre possível que ao tentar fazer upgrade, você perca um pouco de material porque você não conseguiu fazer corretamente. Ou que você faça tão bem que ele avance um nível além do que nós realmente queremos. Então, vamos parar por aqui. Eu acho que já está bom bastante. Acho que nós já temos aqui uma proteção razoável para a gente poder sair por aí. Maravilha! Agora nós temos que fazer uma missão muito importante, pessoal. Nós temos que resgatar Pernudo, tá? Pernudo desapareceu no episódio passado. Mas vocês conseguiram me mandar através de carta a localização dele. Então, nós vamos atrás de Pernudo porque Pernudo faz parte da equipe e nós temos que trazer ele. Então, vamos lá. Vamos pegar a Zefina. Boa, Zefina. Estica as asas que a gente vai voar longe agora. Vamos voltar lá na montanha. O problema é o seguinte. Na montanha tem aquele amiguinho de quem vocês me avisaram bastante para ter cuidado e ficar distante. Tá? Nosso amigo Giga. Vamos apelidar ele carinhosamente desta maneira. Tá? Nós temos que ter cuidado com ele. Então, da última vez que a gente viu Pernudo, ele estava por aqui. Ahá! Já estou vendo Pernudo ali a distância. Maravilha! E aí, Pernudo, tudo bem? Vamos botar ele para seguir a gente? Vamos ver se ele consegue descer, né? Vem cá, Pernudo. Tenta descer aí. Maravilha! Pernudo está conseguindo acompanhar a gente. Tá? Cadê ele? Ali embaixo. Vamos embora. Tem um monte de raptor aqui. Acho que eles vão atacar Pernudo. Ah, não. Eles vão atacar Pernudo. Não, não, não. Bora, Zefina! Bora, Zefina! Ah, meu Deus! Socorro! Meu Deus! Me ajuda! Socorro! Ah! Boa! Valeu! Bora, Zefina! Pega! Pega, filho! Filho da mãe! Bora, Pernudo! Hum! Tô dizendo robô! Tudo é robô! E aí, Pernudo, beleza? Vou fazer o seguinte, por via das dúvidas eu vou com o Pernudo. Vamos lá, Pernudo, bora! Bora, Zefina! O Pernudo vai com a gente! Nossa! Ali! Ali! Meu Deus! Tá tendo um ataque ali! Só vi a galera quebrando a porrada ali agora! Olha, Tonhão! Tonhão! Meu irmão! Alguém segura Tonhão, pelo amor de Deus, velho! Tonhão é doido! Tonhão vai-se embora, não quer nem saber! Vou ter que fazer um cercadinho pra Tonhão, velho! Ah, meu Deus! Tô rápido! Tô aqui! Ah! Me solta! Me solta! Ah! Vamos correr! Ah! Pega, galera! Bora! Pega! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Tem uma galera trocando briga ali! Ah! Nós temos uma criatura que nós podemos utilizar ali na frente! Vamos utilizar a Zefina pra atacar essas criaturas aqui! A Zefina é forte pra caramba! Nada que combate ele aqui e não resolva rapidamente! Meu irmão! Ninguém... Ninguém aguenta com a Zefina não, meu irmão! Então vamos lá! Por que isso tudo, pessoal? Vamos lá! Já já vou explicar a vocês! Devemos também limpar esses aqui! Nós limpamos isso tudo, pessoal! Por causa desse amiguinho aqui! Esse bicho aqui, vocês me disseram que ele é excelente pra pegar pedra! Então nós temos que manter a distância dele, primeiramente! Estamos utilizando flechas envenenadas na nossa besta! Estamos! Maravilha! Então, mantendo a distância... Vamos mirar na cabeça dele! Eu preciso enxergar a cabeça dele pra poder fazer isso! Tá ali na frente! Vamos lá! Enquanto isso, a Zefina tá botando guarda pra mim! Vamos lá! Um... Ok! Não, não, não! Zefina, Zefina, Zefina! Não, 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 não! Deixa ele escondido, Zefina! Deixa ele escondido! Deixa ele lá quietinho, Zefina! Vem cá! Fica quietinho aqui, tá, Zefina? Só me protegendo! Se alguém vier, você me defende! Então, ele tá intocado! Quando ele tá intocado... Não tem... Não tem nada que faça ele sair dali, tá? Aquela casca é muito resistente! Então, nós temos que... Ficar aqui de boa na lagoa! Esperar ele desentocar! E tacar a flecha na cabeça dele à distância! Hum! Tem mais um item roxo ali descendo do céu! Tá! Bora! Desentoque! Que o tempo é curto e a noite tá chegando! Massa! Aconteceu! Desentocou! Então, se a gente fizer isso à distância, ele não vai atacar a gente, ó! Vamos ver aqui assim... O negócio tá difícil, viu? Vamos lá aqui, ó! Apagou? Boa! Apagou! Maravilha! Vou colocar aqui todo tipo de fruta pra ele! Pois é! A noite chegou! E ainda não domamos ele! Zefina, chega mais perto! O problema é o seguinte! Tem um giga lá em cima dessa montanha! Oh-oh! O que é aquilo? O que é isso? É um rex! É um rex! Temos que atacar! Isso é um rex? É um rex! Massa! Haha! Eu tava achando que um giga tinha vindo fazer uma visita! Talvez seja nada até a gente começar a pensar em ter mais rex! Opa! Massa! Então concluímos aqui! Temos que dar o nome agora! Temos que chamar de bolinha, né? Tatu! Maravilha! Agora acredito que bolinha vai nos seguir de volta lá pra casa! Massa! Ela está vindo! Aquele criatura é essa que está indo pra base da gente! Ah, ok! É um... É um rex alfa! O negócio é o seguinte, meu irmão! A gente vai derrubar aquele alfa ali! Bora! Todo mundo! Todo mundo me segue! Bora! Deixa eu trocar as flechas! Vamos lá! Aquele bicho é uma ameaça! Não pode estar aqui! Todo mundo me segue! Vamos embora, porra! Vou dar o primeiro tiro! Já acertei! Vamos lá, Tonhão! Todos mundo! Ataque meu avô! Bora! Todo mundo! Desça a porrada! Bora! Onde você está indo? Ai, meu Deus! Está indo pra cima de mim! Eu acertei um dos meus, eu acho! Bora! Bora! Meu Deus! O bicho é muito grande, velho! O bicho é maior do que o meu! Ele é maior do que o Rex! Cuida, Tonhão! Cuida, Tonhão! Perdi o meu! Massa! Rex morto! Maravilha! Muita carne nobre! Perfeito! Maravilha, pessoal! Tivemos apenas uma perda! Aparentemente a gente perdeu O Tatu Por que a gente perdeu o Tatu? Se ele estava vivo Ok Vamos pegar outro Então tivemos duas perdas Nós perdemos o Tatu Que a gente acabou de pegar E nós perdemos o nosso Peter Anodon Mas ele não foi exatamente Necessário, né? Então todos estão tranquilos Maravilha Então aguardo vocês No próximo episódio De Flávio Gril sobrevive E claro, continue mandando sua carta Sugerindo o que nós devemos fazer nos próximos episódios Aguardo vocês nesse mesmo horário Neste mesmo canal Até a próxima Então é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Gameplay de Ark Se você gostou, você já sabe, deixa seu like Se não gostou, pode deslike Mas comente porque, porque qual a sua opinião que eu melhoro este canal cada vez mais Beleza pessoal? Mais uma vez eu agradeço a sua visita Assista aqui O Gameplay recomendado para você Passa mais aqui no meu rosto Inscreva-se se você não tiver inscrito Porque ajuda a gente a crescer Essa maravilhosa comunidade Valeu e até a próxima Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal